Can't pass a pipa, can't pass a hitman E essa minha vida é mesmo de amaga Até porque eu não sei o que é o gato Nossa, mano Caramba, que cara é esse? Nego louco Canta, hein? Boné, boné, olha que boné Queriam minha pele para dar tamborim Apaborado, desaparecido, mato Sou o Nego Gato Sou o Nego Gato Sete vidas tenho para viver Sete chance tenho para vencer Mas eu não vou acabar com o meu gato Sou o Nego Gato Sou o Nego Gato Um dia lá no morro, sobe de mim Queriam minha pele para dar tamborim Rapaz, o cara canta rapaz O cara canta rapaz O cara canta rapaz É de Santos, mano É de Santos Negro Gato É de Santos, papai É de Santos, papai É de Santos, papai É de Santos, papai Vai lançar no Youtube Vai lançar no Youtube Vai lançar no Youtube Ele Vai lá firma um pouquinho Vai lá Começar, começar Cavano Essa é uma música que tu tem Que precisa do Roberto Amor sem nenite Tu vai Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas o peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta É de Santos O amor permanece Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer e sei O que é ser o amor de verdade E o amor é assim Eu sei que é parceiro É parceiro Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas eu nunca me esqueço Porque ela é esse amor infinito O amor mais bonito É esse nosso amor sem limite O maior e o mais forte que existe Puxa um animado agora Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Aaaaaaah Feliz Aaaaaah Mas vai Eu animado Animado Vai Vem louca Vai Ou� Vem Cê quer aprender um negócio Vem 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 Abre D Abre 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 Vem Vou mandar No YouTube Aça E A A Vem embora, vou sumir, quero depressa, esquecer que ainda existe A lembrança de um amor que até hoje, sinto que eu vivi esse triste Vem embora, vou agora, vou tentar recuperar tudo que é que perdi Nunca mais perdi meu tempo, acredito que eu não agredito em mim Acho bom ir depressa e nem para atrás olhar Terminar com esse sonho, esse sonho impossível, impossível de realizar Obrigado! Ah! 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 Shh! Ah! 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 Ayy! Ent Graph porque ele não tem pessoas quepm saam Consulamento Acredito da defesa